Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contem linguagem morcena, palavras de baixo calão, piadas rumos e humor nordestino. Tirem as crianças da sala! Rasta! Boa noite, embaixadores! Boa noite, Rastas! Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um incentivo? Um endosso? Um afago? Ou apenas a vaca profana de públicas tetas, engajada no velho métier, de jorrar aquela verenda pra malandro comer? No Rastar News de hoje, falaremos sobre ela, que tem dado muito o que falar no debate público e privado, e que divide o homem comum da classe da gente bonita em clima de paquera. No Rastar News de hoje, Lei Rouanet. Porra, meu irmão, Lei Rouanet, a sua, a minha, a nossas. Certa vez, os bardos, farandoleiros, acadêmicos de Milton Friedman se indagaram. Eu quero saber quem é esse tal de Rouanet que vai levando essa merenda pra malandro comer. Muito se fala sobre a Lei Rouanet, e a verdade é que ela é uma lei pouco compreendida e muito criticada, como qualquer lei nesse nosso país, né? De juristas, advogados, desembargadores, promotores e procuradores. Dados aquele obscurantismo hermetista, que nos dá ali páginas e páginas de códigos e deliberações elegantes, acerca de como deve ser a tubulação de um prédio, onde a merda terminará sempre indo pro mar. As pessoas cagam no mar. Eu não consigo parar de falar sobre as pessoas cagando no mar, cara. Esse fato é o fato mais batatal do Brasil, cara. Não existe, tipo, toda vez que eu vejo alguém se perguntando, ah, não, porque, poxa, no Brasil os nossos impostos são muito altos e não sei o que. Meu irmão, velho, as pessoas cagam no mar, tá ligado? Não tem como você conversar sobre qualquer coisa, não, porque é educação. Meu irmão, as pessoas cagam no mar. Dá um destino pra merda das pessoas, que não seja o mar, porra. E as pessoas bebem essa água depois, né? As pessoas vão nadar e tá lá o tubarão, tá ligado? Eu fico puto com isso, cara. Muitos desinformados acham que a Lei Rouanet pega os nossos impostos e dá para artistas? Não raramente medíocres e frequentemente dados a lamber o saco do governo. O que não é verdade. Fake news. Pode fazer o fact-checking aí. Na verdade, podemos dizer que a Lei Rouanet, ela tem até uma pegada liberal, pois ela funciona como uma isenção fiscal que dá a opção de que empresas, em vez de pagarem impostos para financiar os trambiques e tramares do governo, usem um montante ou parte dele para financiar projetos culturais de artistas. Estes não raramente medíocres e dados a lamber o saco do governo. Perceberam a diferença? Então, tome cuidado aí para não terminar tomando esporro do Zé Cabaleiro depois ali, né? Quem sabe que a Lei Rouanet tem parente seu que foi beneficiado pela Lei Rouanet, porque isso já era trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores. Essa é a ignorância sua. Xistes à parte, é justo e necessário que a gente entenda algumas distinções aqui. Os problemas associados à Lei Rouanet são maiores do que o debate entre público versus privado, coercitivo versus voluntário. Uma coisa é você tomar uma posição doutrinária sobre, sei lá, se o Estado deve fazer o mínimo possível, se ele deve existir, etc. Essas especulações de metafísica política só servem para você ter razão em fórum ancap na internet ou então para demitir o monarque do flow. O fato é que mesmo em civilizações prósperas, antes desses debates sobre economia de mercado e tal, socialismo, não sei o que lá, houve momentos muito importantes de fomentação das artes por parte do Estado. Não se esqueçam que as peças ali de Sófocles, Eurípides, Hésquilo, Aristófanes, no teatro de Onísia, eram pagas por um arranjo entre cidadãos abastados e a cidade-estado que não era muito diferente ao que é a Lei Rouanet. Inclusive, até os cidadãos mais pobres recebiam ali uma dracma para poder cobrir o preço do ingresso, dizem especialistas. Da mesma forma, se não fosse a coroa britânica, a gente não teria o teatro de Shakespeare. E se você está achando que eu estou falando igual a comunista, eu ainda vou dropar mais essa. O pior filme de Tarkovsky, meu amigo. Ainda é melhor que qualquer tarantino desse que vocês ficam aí pagando pau. Ai não, o Brad Pitt restaurou a masculinidade em Once Upon a Time in Hollywood. Ah, pra puta que pariu, meu amigo. Mas enfim, eu vou parar com o meu anacronismo por aqui, porque nem o Sesc é o Dionísia, nem macaquinhos é titos andrônicos, apesar de terminar a concurso. Muito menos Bacurau é Solares, né? E aí, meus amigos, o primeiro problema do financiamento de produções culturais, ele se dá com um outro problema que a esquerda cagou para sempre. O que cacete é cultura? Pô, meu irmão, tu vai lá na Constituição Federal, naquele calha-maço de 400 e tantas páginas. Aí está lá o tal direito ao acesso aos bens culturais. São basicamente definidos assim, né? Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores da referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão 2. Os modos de criar, fazer e viver 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico Meu irmão, parece que o cara está escrevendo um rastadeio, né? Tipo, um documento trolololó. Tem a cor com isso aqui, meu irmão? Cultura é praticamente qualquer coisa que alguém quiser dizer que é importante. É a cor mais estapafurda e mais vaga do universo, né? Porra, junta 50 tiozão casado ali e funda a Associação Nacional dos Caras que Curtem Churrasque e Puteiro dia de segunda. E tá aí, ó, pronto. Vão tombar o Casarão da Augusta como patrimônio cultural brasileiro. O que é que tu acha, Achados e Perdidos de Assis? Casarão. Ah, ó, Casarão. Casarão é a casa de alta cultura, alcoba de peraltas, engenheiros e bachareles. Gente de árvore ginecológica finíssima. Uma vez, em uma noite daquelas que se pode trocar as estrelas faz bons, fui ao Casarão e revoltei. Decidi que iria me afastar das bebidas e das mulheres. Foram os dez piores minutos da minha vida. Irmão, nas formas de expressão e nos modos de criar, fazer e viver. Cabe o quê? Cabe tanto as baqueanas brasileiras quanto o jornal A Folha de Pernambuco, meu amigo. O jornal lá de Recife que o cara se espremer sai sangue. Ou então a camiseta da Rasta Coral, que é a torcida dos maconheiros lá do Santa Cruz. Então não existe um espaço aí pra hierarquizar as coisas, né? A ideia de culto e de cultivo, de elevação que tá implícita na própria palavra cultura, será sempre taxada ali como arbitrária, classista ou eurocêntrica. Ou qualquer merda que a universidade brasileira resolveu papagaia da universidade americana, né? Pô, meu irmão, sério, na moral. Qualquer país normal, né? Não precisa ser muito rico, não. Ele tem ali, né, os seus prêmios de literatura, tem os seus festivais de cinema, tem as suas sinfônicas, tem os seus concursos de música erudita. E nunca foi problema avaliar essas coisas, né? Premiar a excelência nesse campo nunca foi problema, né? Não é difícil entender que existem manifestações artísticas que são importantes em si, né? E que não tem problema nenhum rolar em algum incentivo público, privado, ou alguma combinação dos dois. Os critérios de avaliação, eles estão bem sedimentados, né? Eles não dependem de um burocrata tentando deduzi-los ali à luz do positivismo. Também não precisa de um grande debate sobre direitos à luz do justnaturalismo. E pra música popular de excelência também, pô. Aqui nos Estados Unidos, o Wynton Marsalis consegue fundo de todo tipo pra promover uma música que é popular, mas de alto nível. Eu não vejo um brasileiro normal se opondo ao Zesp receber uma Rua Ney, por exemplo. Ou então, sei lá, o Hércules Gomes, né? Que é um pioneiro top das galáxias. Que eu nem sei se recebe Rua Ney, mas poderia. Ele, pô, o maluco desenterrou ali a obra de T. Amélia, né? Ele deu aos brasileiros mais de um Brasil que ele merece conhecer, porra, né? E um nível de fazer inveja a qualquer salão prestigioso que essas madames vão frequentar depois nas Europas, né? O quê? Tomando um bom vinho em Barcelona e fazendo ali aquela carinha defetada, né? Que escuta o quê? Ludovico Meupaldi e Antristinho. Essas coisas não podem nem devem ser avaliadas sobre a ótica do que é prudente e sofisticado de acordo com o frio conselho das teorias de incentivo na economia de mercado. Porque essas coisas são muito mais do que os recursos envolvidos em sua manutenção. Só que dessa visão de merda que a Constituição Federal tem de cultura, essa visão que é o quê? Visão de antropólogo que olha pro homem com aquela distância, assim. Distância de um funcionário público que vai no zoológico, né? Tipo, eles aqui ou aqui, tipo... Desse jeito, qualquer merda pode ser incentivada e qualquer coisa negligenciada. Aí tem ali a Claudinha tomando 5 milhões de leite de Rouanet pra chacoalhar o rabo e promover a mononucleose no país. E o túmulo de Machado e Assis ali, ó, faltando letra, cheio de infiltração, precisou o Thomas Giuliano encher o saco da galera, oferecer até ele mesmo pra pagar a restauração do túmulo pra que a galera pudesse tomar alguma providência. Aí, meu irmão, vira aquele ouro-bolos, né? Que a cultura influencia a política e a política influencia a cultura. E a mensagem que essa última dá é a pior possível, né? É a mensagem de que qualquer porcaria que você fizer é tão importante, mas tão importante, que deve ser alçada à esfera dos direitos. Aí, meu amigo, o artista pop, que é um fenômeno da indústria, né? Que não tem porríssima nenhuma a ver com cultura e que já é uma rapariga desvairada louca por atenção, vai lá e acredita, porro. O povo merece acesso ao que eu faço. Mesmo que ele não queira. E mesmo que faça mal à sua própria constituição como ser humano. E isso piora ainda mais quando se trata de um país do tamanho de uma gargântua com tantos sotaques, né? Tantos ritmos, tantas culturas, mas que centraliza decisões e termina padronizando uma forma ideal de se lidar e relacionar com a cultura baseada na indústria. Então, o brasileiro, ele ama o regionalismo cultural, mas ele tem ódio e é avesso a qualquer ideia de regionalismo político. É, meu amigo, tome Constituição. Rolo de vinte aí, ó. Mais cinco de Constituição. Daí, bicho, é um monte de lambi-saco do governo se beneficiando, os grandes se fortalecendo, porque as empresas vão querer se associar a projetos de mais visibilidade, e contribuindo pra o quê? Pra galerização da cultura. E na Rebaba vem o quê? Vem um monte de marmanjos de coque fingindo sotaque de Recife, querendo emplacar projetos pra misturar loopzinho de Ableton Live com cançãozinha palmoli no ukulele, que eles demoram cinco anos pra produzir, de tanta maconha e tanta reunião, só porque ele meteu ali um ganzá tocando o marateuco estrelado pra dar uma de cultura popular. Porra, meu irmão, é muita falcatrua e um tantinho assim de vadiagem, né? Isso aí deixa o cidadão comum como? Bolado. Ele fica bolado. E fica aí aquela discussão zoada de fingimento em que a esquerda finge que cultura pop é cultura, desde que os envolvidos sejam seus propagandistas. E o tiozão de direita, que só queria ir assistir John Wick 4 e tá passando bacural na sala, fica achando que política cultural é coisa de comunista. Quem é que ganha? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Daí vem outra grande pergunta. Por que cacete, comédia romântica fuleira, show de rock e outras Coca-Cola com doristas do espírito humano, todos vão atrás de incentivo? Me explica aí, seu Runei, que ajuda é essa que vem de você? Por que os teus vassalos precisam dos teus trocados e vivem à tua mercê? Existe aí sim um componente econômico e material que é uma figura oculta, que é a mão invisível do governo no nosso furico. Irmão, bicho, o governo enfia a mão até a curva sigmoide nos materiais necessários pra você fazer uma produção artística qualquer. Aí depois ele vem como? Ele vem se oferecer como o bonzinho, né? É o bonzinho. Ele quer incentivar a cultura. Então, como dizem os acadêmicos de Milton Friedman, ontem eu fui à loja pra comprar um violão, e quando o moço disse o preço, o meu c*** caiu no chão. Eu perguntei a Deus do céu por que tamo é exploração, e foi aí que descobri a taxa de importação. Esse tempo todo aí com a mão no dinheiro, e eu me fudendo que nem um camelo, trocando um rim por um instrumento fuleiro, e tu me vem com esse papo de que incentiva a cultura um direito, porra? É, porra, meu irmão, qualquer camerazinha fuleira, qualquer guitarra, piano, luz, som, pelo menos 60% vai pro busto do burocrata pra entrar no país, né? Aí bota aí as flutuações do dólar, encargos, empregados, e tudo que é necessário pra manter uma lojinha qualquer de instrumentos, e basicamente qualquer produção, só de materiais, já custa umas duas ou três vezes mais que precisava, uma tua e outras tantas pro governo que vai se colocar ali, né? Como o amigão. Então, a solução que eu quero dar pra satisfazer todos os envolvidos é a seguinte, vamos reformar a Lei Rouanet, deixar ela pra aquilo que importa pra o país como nação, e pra gente facilitar a vida da galera, da indústria, a galera da geral, afinal, Coca-Cola com Doritos também geram lá os seus metieros, os seus pecúlios? Lei Neymar, Lei de Incentivo ao Dribble de Impostos. Porra, ao invés do empresário ficar pagando pedágio pra cantor de MPB e Globais, teremos um incentivo ao brasileirinho que só quer ficar em paz. O guri quer ler uma guitarrinha? Livre de Impostos. Quer comprar um computadorzinho pra gravar uma musiquinha, escrever um livrinho? Livre de Impostos. Quer uma câmera e luz pra produzir o seu cineminha? A Lei Neymar também dibra esses impostos. E também cobrimos outros setores. Uma pelota pro menino ser o novo Ronaldinho? Driblamos os impostos. Uma fritadeira pra abrir um boteco com pastelzinho e franga passarinho? Dibramos. Isto e digo mais, dibramos tudo. A Lei Neymar vai incentivar tudo e dibrar todos. Incentivar os eleutérios aí do Brasil, né? Grande dia. Vamos parar com esse negócio em que o cara que não tem dinheiro tem que passar o resto da vida tocando ali, pedaleira Zoom, guitarra Tajimi e amplificador asteroide. Só não vai ficar livre de imposto o violão godão, porque o godão é uma ofensa à cultura do Brasil, tá certo? Violão, godão e peito de frango. Pode taxar. Então, ó, Lei Neymar. O artista vai voltar a ser aquele vadio, feliz e cantante, a nossa cigarra. Menos dependente daqueles favores de Otelo que o grande Leviatão oferece, e menos propenso à sedução arteira da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje é para um ator, falador e saliveiro que, ao que me consta, não recebeu o Lei Rouanet, mas que já se dispõe a trastejar sobre este e outros assuntos de sempre de forma que denota um caráter de pelos protuberantes no buço. É ele, Zezé de Abreu. Porra, Zezé de Abreu. Grande sucesso das telenovelas. Pois é, antes de mais nada, eu quero reiterar que eu não acho que ele já recebeu o Rouanet, também não sei se quaisquer dos projetos que ele já fez recebeu algum incentivo. E também não sei de ninguém que já tenha, de fato, recebido, tá certo? Eu tô naquela de que eu prefiro errar dizendo que ninguém recebeu do que terminar eu mesmo dando a verba aos arteiros. Então, tô deixando isso claro porque temos várias pegadinhas e armadilhas armadas para quem fala dessa tal lei do incentivo. Por exemplo, ouvi dizer de casos de alguns famosos que tiveram aprovado algum projeto para captação, mas nenhum ou poucos empresários se interessaram. Daí, o projeto, apesar de ser autorizado para captar, termina não captando. Aí, tu que é trouxa de ler a notícia pela metade acaba falando demais e o arteiro que não captou a lei vai captar do teu bolso com o processo. E a cultura da litigiosidade, meu amigo, essa aí é sinistra. Li algumas coisas, mas nada ficou muito claro. Então, eu diria que o Zezé de Abreu é imaculado por esse carimbo. Mas o fato é que a galera entusiasmada leu alguma coisa errada e andou a apostar e falar sobre ele de maneira negativa. Em relação aos ataques, Zé deu a seguinte resposta. O gado sabe que meu salário supera 150 mil reais por mês? Acham realmente que preciso de lei Rouanet? Enfia a lei no... Porreta! Deixou no ar de maneira astuta e insinuante a ideia de que quem ganha 150 mil por mês não precisa de lei Rouanet. O povo do Bostil, no geral, está de acordo com isso e é por isso que ficam como Samuel Rosa, que em seu verso dizia Eu fiquei indignado. Zé de Abreu tem razão, é fato. É indignoso um presepeiro das artes ganhar 50, 100, 200 mil reais e tentar captar pra fazer disco, turnê, pecinha e filminho fuleiro, né? A massa fica indignosa ao ler qualquer tipo de frase ou chamada de matéria de imprensa que insinui relação entre alguma celebridade mequetrefe como, sei lá, Lunan Santora, se tem carburador ou não, Claudia Raia com essa tal de lei Rouanet, mesmo que elas não tenham recebido de fato centavo algum. Alguns dirão que rico que pede lei Rouanet é hipocrisia. Mas eu insisto que pra ser hipocrisia precisa melhorar bastante, né? O que seria estranho, mas nunca é, é essa coisa do camarada que se diz igualitarista não se incomodar com uma coisa dessas, né? Cadê os bordões quando a gente precisa? The rich get richer and the poor get poorer. Não tem. Pelo contrário, o movimento tem sido cada vez mais no sentido oposto. A galera dá risada do bolsonero humilde que tomou a paletada crítica do Abreu ali e dança na cara dos fascistas a cada notícia de artista sendo aprovado pra captar algum tesouro. Esses bolsoneros são invejosos do sucesso da cultura progressista. Então agora, além do funk e ostentação, o Bostil criou um novo gênero político, o marxismo-ostentação, tendo na canja uma galé... digo, uma diva que é um grande expoente desta forma de expressão. Mas se Zé de Abreu fosse sempre tão correto em seus acertos, ele não estaria aqui recebendo o nosso prêmio. Eu, aqui das minhas montanhas, não creio que o Zé não seja simpático ao projeto projetado pelo seu Ruanê, muito pelo contrário. Além disto, o repertório calhordo do Zé de Abreu é inspirado pela dificuldade em lidar com suas vontades loucas e passageiras. Além de ser gado de novilha, ele também pratica cuspidas na cara dos que o importunarem na rua, risadas da morte do filósofo, o uso imoderado da palavra fascista, o RT no Twitter pra um testículo que incentivava socar a cara da batata bigobal e muitas outras atitudes pouco ilustres no campo político. A coisa piora. O ator é entusiasta da justiça do meu pau. Tá com 75 anos e ainda é surfista de aplausos. Virou modinho o MST? Lá vem o Zé de Abreu imitando. Deu polêmica do boné SCPX? Lá vem o Zezinho se aparecendo. Irmão, porra, quando eu ficar velho eu só quero ir pra lagoa ali pescar o meu peixe, né? Ouvir uns grilos fofocando, ver um sapo perambulando. Não quero saber nem de rapariga, nem de modinha, cacete. Então, sem mais me prolongar, ao ator Zezinho de Abreu, por ser esquerdeiro e sendo todo esquerdeiro um bigodeiro, fica aqui o nosso troféu bigodagem. Rasta, a CNBB tem feito um bom trabalho pelo Brasil? Se for o trabalho de esculhambar o catolicismo no Brasil, eles têm feito um trabalho excelente, mas não prevalecerão. Rasta, o que achou do Tarcísio financiando a parada gay em São Paulo? Olha, meu filho, estava melhor quando era só a parada, né? Depois apareceu o Klaus Schwab. Prudência e sofisticação, né? A gestão, a minha na tua mão. Renato, o homem mais bonito deste mundo. Renato, alegra meu coração de vagabundo. Renato, o homem mais bonito deste mundo. Renato, alegra meu coração de vagabundo. Vai!